Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Josué, capítulo 3, verso 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Esse foi o momento em que Josué conduziu a nação de Israel pela passagem do rio Jordão, depois de 40 anos de peregrinação. Todas as vezes que eu leio essa história, eu imagino o desafio deles para atravessarem o rio Jordão, já que a Bíblia diz que era o tempo das cheias e o rio transbordava sobre as margens. Humanamente impossível naquele momento, porque eles não tinham barcos, não tinham balsas, mas eles tinham a palavra do Senhor. Isso quer dizer que eles não poderiam naquele momento olhar para as soluções humanas. Eles precisavam exercitar a fé e a confiança na palavra do Senhor. Aqui está a grande lição que podemos aprender com essa história. Existem momentos em nossa vida que não enxergamos soluções humanas e precisamos acreditar na palavra do Senhor e exercemos a nossa fé. Oswald Sanders escreveu A fé permite a alma que crê tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível. E no livro Olhando para o Alto, na página 39, Ellen White também escreveu Nosso Deus é socorro, bem presente em tempo de necessidade. Quando estamos em perplexidade, mesmo antes de lhe revelarmos nossas angústias, Ele está tomando providências para a nossa libertação. Isso é maravilhoso. Por isso, a vitória pertence àqueles que não desistem no meio do caminho. Porém, existe um fato nessa história. Antes de verem o Rio Jordão se abrir, Josué lhes diz Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ao dizer essas palavras, Josué queria fazer o povo entender que nenhuma manifestação das grandes e maravilhosas ações de Deus e do poder de Deus aconteceria na vida deles sem antes eles buscarem fazer e compreender a vontade de Deus. Isso seria uma maneira de demonstrar que eles aceitavam a soberana vontade de Deus na vida deles. Assim como nos dias de Josué, infelizmente, muitos hoje querem a bênção, mas não querem mudança de vida. Querem os milagres, mas não o desejo de reorganizar seus objetivos espirituais. Como é que Deus pode agir e se manifestar se não estamos preparados para vivenciar esses milagres? Eu quero hoje convidá-lo a colocar a sua vida nas mãos de Deus, não importa qual seja a bênção que você esteja buscando. Nunca se esqueça das palavras de Deus através de Josué. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É com esse sentimento que nós podemos buscar a bênção de Deus. É com esse sentimento de entrega que nós podemos reclamar e suplicar pela bênção e pelo milagre de Deus em nossa vida. Se você crê nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua Palavra nos ensina e nos mostra como o Senhor age e como o Senhor se manifesta sobre a nossa vida. Às vezes queremos o milagre, mas não queremos que a nossa vida seja transformada. Então, Pai, nesta hora nós te pedimos pela transformação da nossa vida, pela nossa purificação espiritual, para que o Senhor possa agir em nós, através de nós e em nosso favor. Pai querido, tome a nossa vida, transforme primeiramente a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, para que a gente possa experimentar qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e faça por nós aquilo que humanamente nós somos incapazes de fazer. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse, Deus que opera maravilhas na nossa vida. Então, entregue o seu coração ao Senhor hoje e deixe o Senhor agir em você e derramar sobre a sua vida a plenitude das suas bênçãos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Compartilhe o nosso canal e ajude-nos a ser cada vez mais fortes na divulgação da esperança de uma vida melhor, de uma vida ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.